Pô, você tinha a promessa tanto do Covas como do Dória que, não, fica tranquilo que não é que a gente tá deixando aberto só pra eleição, depois vai continuar. Cara, é muita cara de pau, né, velho? E no outro dia, não esperou o defunto esfriar, já restringiu no mesmo dia, cara. E o Dória tinha falado também que não vou sair da prefeitura, não vou sair da prefeitura, saiu pra ser governador, cara. Não vale nada as promessas, porque você leva a sério as promessas, ou você não faz promessa quando você tá em campanha? Não, claro, você faz compromisso, né, você fala, ó, eu vou apresentar o projeto tal, vou lutar pra que ele seja aprovado. Se eu falo pro cara, eu vou aprovar, eu não tenho como comprometer isso. Você tá mentindo. Não tô mentindo, eu não tenho como comprometer isso. Não depende de você. Não depende só de mim. Se eu prometo pro cara, eu vou inaugurar um hospital aqui, aí eu tô mentindo, porque não é minha função, eu faço lei. E tem muito deputado, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador que se elege com esse tipo de promessa. A maior parte se elege com esse tipo de promessa. Vou pavimentar essa rua, vou entregar uma creche, uma escola, um hospital. Ele não é capaz de entregar isso. Nem ajudar? Não, ele pode pressionar o executivo a fazer, ou ele pode vender o voto dele em troca de obra no reduto eleitoral dele, que é o que a maior parte dos deputados fazem. Caramba, cara, é mesmo? A maior parte. Você, quando você tá votando num cara que tá dizendo que vai inaugurar tal coisa na sua cidade, você tá votando num legislador vendido. Você tá votando num cara que vai ser só um puxadinho do governador, do prefeito, do presidente da república, pra inaugurar a obra no seu reduto eleitoral. E tem uma parcela grande lá do... A maioria, a maioria esmagadora. Eu diria 70%, 75% é eleito com obra. Caramba, cara. Por isso que pode negociar o voto. Eu, por exemplo, eu posso negociar o meu voto em alguma pauta? Não. Porque o meu eleitor, ele me cobra do que eu voto. Porque a minha campanha foi baseada em proposta. Não é baseado em... Ah, você inaugurou uma escola aqui e não interessa como você vai votar. Entendeu? Então ele consegue fazer essa negociação. E é assim que se dá a negociação em Brasília. É o cara, pô, eu voto a favor da sua reforma da Previdência. O que você pensa sobre reforma da Previdência? Ah, eu sei o que tem que fazer. Você vai votar a favor? Depende. O que você vai me dar? Você vai me dar um hospital na cidade que eu fui eleito? Você vai pavimentar a rua da cidade que eu fui eleito? Que pena, né, cara? Por quê? Porque o eleitor do cara vota nele porque ele entrega a obra. E se ele entrega a obra, ele tá garantido depois de novo. Fala, ó, eu prometi, eu fiz e tal. Exatamente. Mas na prática não é função dele, né? Mas vamos colocar as funções, então, que você tem lá. O que você faz? As tuas principais funções, né? Vamos do genérico pra ir pro específico. Legislativo e fiscalizar o executivo. Então, função do poder legislativo de maneira geral, vereador, deputado federal, deputado estadual e senador, é fazer lei, principalmente fazer lei, mas também fiscalizar o poder executivo. Abrir CPI, pedir documento, ver se a licitação tá tudo certo, se o dinheiro tá chegando na ponta, se não tá chegando, pra onde que o dinheiro tá indo. Essa é a função do deputado. Não é inaugurar obra, não é, ah, consegui uma fila, consegue uma fila na creche lá pra minha filha, né, uma vaga na fila. Se o cara conseguir é porque ele é ladrão, porque ele tá usando o poder dele pra furar a fila. Isso não é função de deputado, aliás, nem do executivo é, que ninguém tem que furar a fila de nada, né? É claro. Ah, consegui hospital, consegui vaga no hospital, não é função de legislador fazer isso. Ah, mas o vereador não vai lá pavimentar a rua, colocar lombada. Não, isso é prefeito, né? O vereador tá lá pra fazer as leis que vão ditar a cidade, pra falar do plano diretor da cidade, então, onde fica comércio, onde é que fica indústria, onde é que fica residência. Isso é função de legislador. Agora, inaugurar coisas, né, o executivo chama executivo porque ele executa, né, porque ele faz obra, porque ele constrói, né, porque ele faz hospital, faz viaduto, faz rodovia. O deputado não, ele tá lá pra fazer legislação. Aí, uma vez lá dentro, cada deputado se especializa, né, numa área que tem mais afinidade, porque lá dentro você precisa votar sobre tudo, né, todas as matérias de interesse do país. Então, lá eu já precisei votar desde remuneração de servidor de estatal de trem até pagamento por preservação de floresta amazônica. Então, desde de remuneração de servidor até legislação ambiental, você precisa entender de tudo um pouco. E você tem gente que te ajuda nisso. É isso que eu ia falar. É impossível você entender de tudo. Você não consegue se aprofundar em todos os temas, né, mas você tem gente que te ajuda, né, os assessores te ajudam a entender mais ou menos cada matéria. Aí, só que aí, isso que eu costumo dizer, todo deputado precisa ser meio clínico geral, pra você entender meio de tudo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma especialidade também. Então, você tem várias comissões na Câmara, que é onde você passa a maior parte do tempo. E as pessoas não sabem disso, é curioso, que a maior parte do tempo o deputado não passa lá no plenário com os 513. Ele passa numa comissão menor, com 40, 50, que é uma comissão temática que a gente chama. Comissão de saúde, de educação, de constituição e justiça, de finanças e tributação. Tipo o grupo de escola, que reúne em grupos menores pra estudar alguma coisa. Exatamente, que é onde se reúne, então, os deputados mais ligados ao direito, ficam na comissão de constituição e justiça, mais ligados à economia, orçamento, finanças e tributação, mais ligados à saúde, tem muito deputado médico, fica lá na comissão de saúde, deputado engenheiro, comissão de viação e transportes. Então, o cara tem uma especialidade que quando uma matéria da especialidade dele ganha relevância nacional, ele se destaca lá dentro. É o momento em que ele brilha, que cada um tem um, digamos assim, um momento que aparece a pauta daquele cara. Eu lembro, por exemplo, na legislatura passada, tinha uma deputada chamada Keiko Ota, que é uma deputada aqui de São Paulo, que construiu toda a sua carreira, sua causa política, defendendo a redução da maioridade penal, porque o filho dela morreu vítima de um assalto. Quando foi aprovada a redução da maioridade penal da Câmara, foi o momento de maior destaque do mandato dela, porque foi quando, pô, vamos discutir a maioridade penal? Vamos discutir. Quem que a gente precisa chamar aqui dentro da Câmara? Pô, a Keiko Ota, que lutou por isso a vida inteira dela. Então, é mais ou menos isso. Ah, vamos agora mudar a legislação ambiental? Vamos chamar o cara, o deputado ambientalista, que tem essa discussão. Vamos mudar a lei de agronegócio? Pô, vamos chamar os deputados da bancada ruralista, que são os que entendem disso. Então, você precisa entender de tudo um pouco, mas pra você ser respeitado e considerado relevante lá dentro, você precisa se especializar numa área pras pessoas te terem como referência. Eu, por exemplo, me consulto muito em pautas de saúde com um colega meu lá, que é o doutor Zacarias. O Zacarias é um médico, um deputado por Goiás, que foi o primeiro cara a fazer uma cirurgia de separar irmãos siameses. Então, são os gêmeos que nascem juntos, com o braço grudado, com a cabeça grudada. Até com a cabeça grudada. E ele é um cirurgião que, indicado ao Nobel até, que se elegeu deputado e que foi o primeiro no Brasil a conseguir fazer essa cirurgia. Até hoje, ele viaja o Brasil todo fazendo cirurgia quando nasce esse tipo de caso. Ele é minha referência do cara da saúde. Pra mim, é o cara top, top de saúde da Câmara mesmo, porque ele tem um... Pô, o cara inventou um método próprio brasileiro de separar irmãos siameses. Então, é mais ou menos assim, tipo, você ganha um poder lá dentro quando você se torna respeitado por determinada área, por determinado setor que você se especializa. E esse lance, por que que toda vez que alguém vai classificar um deputado, fica vendo quantas leis ele propôs? Isso aí é maior baboseira. Aí fica esse monte de lei babaca de... Deve ter umas leis tão absurdas que a gente nem sabe, né? Sim, sim, exatamente. Que são propostas e que passaram. Quando você trata o legislativo como usina de lei, você tá pedindo pra diminuir a qualidade. Você tá pedindo pros caras... Porque você vê a Constituição Americana, cara, não muda e tá lá, né? Exatamente. Se tá bom, não precisa mudar. É muito enxuto e funciona. E a nossa é gigantesca e não funciona. Vai abrindo... Como chama essas coisinhas que você vai abrindo? Emenda. Emenda, emenda. É, cada vez mais... A palavra é perfeita, né? Emenda. É uma emenda. Então quer dizer que você tá remendando uma coisa que não tá boa. Ou que deveria tá boa. Não, é. E você vê... Por exemplo, outro dia eu tava conversando com o embaixador do Japão aqui no Brasil, né? Olha o papo do cara, né? A gente tava conversando com o Vivi Fernandes ontem. Ele tava conversando com o embaixador. Olha a diferença. Não desmerecendo é Vivi, mas a gente conversa com gente comum aqui, né? O Patrick Maia com o... Cara, eu queria ter uns papos. Eu tava conversando com o embaixador do Canadá. Inclusive, podia indicar. Podia indicar, inclusive, pra gente. Posso. Eu acho que toparia 100%. É um cara... Inclusive... E você fala, né? Pô, a gente conversa com gente comum aqui. Essa é uma pessoa... Eu sou caipira, né? Eu nasci em Salto. Fui criado, que é uma cidade de menos de 100 mil habitantes. Fui criado em Dayatuba. Em Dayatuba. Em Dayatuba. Você tá ligado que os peologos são de lá. É, lógico. Cidade maravilhosa. Orgulho da cidade, irmãos peologos. Cara, é os dois orgulhos. Orgulho da cidade. Orgulho da... Olha como essa cidade está mal. Ô, em Dayatuba. Orgulho da cidade, os peologos. Lógico, pô. Vai ter uma estátua dele, um de ponta cabeça e outro... Talento da cidade. É os dois orgulhos da cidade. Mas eles são muito conhecidos lá, né? Os irmãos peologos e a Ronda. São as duas orgulhos da cidade. Mas, cara, isso aí é de lá. A galera conhece mesmo, né? Claro, porra. Orgulho. Vem Dayatuba pro mundo. É, lógico. Ainda mais aqui, que a gente tá na região da grande Dayatuba, aqui onde você mora, né? Mais ou menos aqui no bairro de Dayatuba, São Paulo. O Tiago Ventura vai morar agora lá também. E o... Ah, é? É. Caralho. Tem um casão lá, uma mansão lá, rapaz. Ai, sim. Porque tem umas mansões lá, não tem? Tem, tem. Tem uns condomínios lá. Tem até com campo de golfe, tem com... Nossa, campo de golfe aí, eu nem sabia. Eu acho que eu exagerei, né? Campo de golfe precisa ser muito... Quadra de tênis... É, já é mais ou menos rico. É, campo de golfe não dá pra ter dedo. Campo de golfe é realmente... Mas eu sou de lá... E eu sempre vi, né? Porque você tava falando desse negócio de... Ah, fala com gente normal e tal. Eu sempre vi como o negócio... Brasília, né? Um negócio muito distante, né? Porra, um deputado, um senador, né? O presidente da república, um ministro de estado. Eu falo... Caralho, o Jornal Nacional. Porra, a Folha de São Paulo. Caralho, é um jornal que assim... Pelo amor de Deus. Eu tô lá vendo a tribuna de Indaiá. Não tô vendo. Cara, o máximo que eu vou conseguir... Quando eu aparecia na coluna social da tribuna de Indaiá, eu já era caralho, pô, famoso pra caralho. Aí quando você... Mas você aparecia por quê? Aí... O quê? O que você... Aparecia na tribuna? O que você fez? Não, eu nunca apareci. Ah, tá. Eu tô falando tipo... Era tipo... Aí, quando você chega lá em Brasília, você vê que, cara, é todo mundo gente. No final das contas, é todo mundo gente comum, cara. É, ministro de estado peida. Vai pro banheiro. É, claro, claro. Cara, olha só... Mano, esquece a história do embaixador do Japão depois. Tá em suspense. Tô fazendo um travessão longo aqui. Olha como eu conheci o Marcos Pontes. O Marcos Pontes tem um... Um astronauta brasileiro. Um astronauta, ministro da tecnologia. Outro, hein? Outro que pode vir. É, tem contato? Tem, cara, que político que você quiser. Eu passo tudo pra você. De esquerda, de direita, de diagonal, bolsonarista. Eu passo tudo pra você. Legal, legal. Olha como eu conheci o Marcos Pontes. Cara, tem um... Ainda era o governo Temer, né? O Bolsonaro já tinha ganhado, mas estava na transição. Na transição, eles ficavam lá no CCBB, que é um centro cultural do Banco do Brasil, que eles emprestaram pro governo Bolsonaro fazer a transição. Tá. Eu tava mijando. Tava no Victório lá, tava beleza. Aí, de repente, eu escuto um... Ô! Do meu lado. Eu tinha um cara mijando do meu lado. Aí ele... Ô! Aí eu olhei pro lado e eu... Ô! Marcos Pontes? Aí ele... Ô, Kim! Ô, tudo bem? Prazer, ministro. E os dois mijando. É gênio. E o terno e gravata. No final, é o terno e gravata. Cara, que isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Eu tentando imaginar, né? Tinha pelo menos um negocinho aqui pra não ver o... Não, tinha, tinha, tinha. Eu não cheguei a ver o foguete aí. É isso que eu ia falar. Você não viu o foguete do nosso... Eu não vi. Do nosso astronauta, não, né? Mas, tipo, assim... É gente, no final das contas. Claro que é, cara. É gente. É gente que se convence. É gente que... Porque, às vezes, as pessoas têm na cabeça... E, tipo, pô, o deputado federal deve tomar uma decisão que... Ele consulta seres místicos, né? Alta cúpula da república. Às vezes, o cara pediu conselho pra mulher. Como é que eu voto nisso aqui? Vai na orelhada, às vezes, né? É, é. No feeling. É muito mais humano do que as pessoas pensam. É muito mais... É gente, no final das contas, é tudo gente. Cara, se o pessoal pensasse isso pra... Pra presid... Pros cargos executivos também, né? Exatamente. Parar de colocar no altar. Falar, cara, o cara é um cara normal, velho. Poderia ser você lá, né? Exato. No final das contas, é tudo gente, velho. É igual um síndico de prédio, cara. O que é o síndico de prédio? É alguém escolhido pra ser síndico de prédio. Só isso. É exatamente isso. O cara não é o melhor do prédio, entendeu? É exatamente isso. É um cara que tem saco, normalmente, né? É. Não é? Normalmente que ninguém quer fazer isso daí. Deputado também. Que é a mesma coisa. Pra mim é deputado. Quem tem saco pra ficar lendo as coisas, a encheção de saco e tal. Né? É isso mesmo. Às vezes, as pessoas acham que elas nem imaginam como as decisões da alta cúpula do poder são tomadas, porque elas são tomadas por gente tão diferente, por uma caça de pessoas tão distante... Escolhidas. Que era o que eu pensava lá em Dayatuba, né? Puta, é um negócio que eu não tenho a menor ideia de como é feito. E não, não é tão assim, entendeu? O que eu tô falando é do processo decisório dentro da cabeça do cara. Não vai pela sua visão e a nossa visão hoje em dia que já mudou. Antigamente eu tinha também essa visão, cara. Hoje em dia eu não tenho, porque eu conheço algumas pessoas que são. Por exemplo, você e outras pessoas são acessíveis. Mas, antigamente tinha meio essa coisa. Caralho, são os caras que estão lá em Brasília, que decidem ir não sei o quê. E falam, não, são pessoas, cara. Aí você fala, pô, mas não tem uns caras que se acham assim e tal? Lógico que tem. Claro que tem. Tem pra caralho. Por quê? Primeiro porque é o cara que... Quando o próprio cara tá no poder e ele acredita que é um negócio... Que é um negócio meio místico, que do nada ele tá com cargo, ele ganha... Tem uns caras que você vê que ganham poder e na hora já... Caralho, o cara já tá... Tem um carro, tem uma sala. E que é cercado de pessoas que têm essa mentalidade de que... Puta, o cara é um... Passa aí, deputado. O cara... Eu aprendi... Quando eu ganhei a eleição, eu não conseguia mais abrir uma porta. Sério? Eu não conseguia mais abrir uma porta. É nesse nível lá? Eu não conseguia mais abrir uma porta. O cara... Por favor, por favor, não. Cara, gostei disso, cara. Caralho, velho. Aqui eu tenho que lavar os copos, tenho que encher a garrafa. O Alê não faz nada aqui pra mim. Você tem que abrir a porta pra mim, velho. Olha só. Eu abri todas as portas. Na sua mente. Teve um dia que eu tava tomando um café com o outro deltado e aí eu queria pegar mais café. Eu falei... E assim, a máquina de café tá do meu lado. Do meu lado, assim. Eu precisava fazer isso. Aí eu falei... Não, vou pegar mais aqui, então, né? Aí ele... Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Oh, Neide! Tirou a mulher do outro lado da sala. A mulher veio pra vir aqui pra pegar, levantar. Eu falei... Caralho, velho. Eu tava do meu lado. Caralho, que pensamento mais escroto, né? Por isso que eu tô falando, assim. É gente como a gente e gente como a gente também é escrota. Porque tem gente que não tem poder e que é escrota e quando chega no poder continua escrota, ué. É a mesma coisa. Só potencializa, né? Exatamente. O cara só ficou mais... Dá poder pra esse pessoal. Exatamente, exatamente. Aliás, isso é uma coisa que eu costumo dizer, né? Porque tem gente que... Tem muita gente que me fala. Gente que gosta de mim. Que fala... Pô, vai lá e não se corrompe, cara. Cara, não tem essa do cara se corromper. Claro que tem. Não, lógico que não. Não tem essa. O poder, ele só revela quem o cara é. Ah, tá. Ele não muda o cara. Mas é um cara que... Ele só revela quem o cara é. O que você tá querendo dizer é que ele já era corrompido em outras pequenas coisas. É, lógico. O cara já... Não existe, você acha, a história... O desvio de caráter, você não aprende tendo mais dinheiro ou tendo mais poder. O desvio de caráter é... Qual que é a diferença entre o cara que pega uma arma pra assaltar um celular na rua e um político em Brasília que desvia dinheiro? Um é um ladrão rico, o outro é um ladrão pobre. É chinelo. Mas o desvio de caráter é o mesmo. Mas você não acredita que existe pessoas boas que chegam na política e desencaminham? Não existe, cara. Que chega lá e rouba. Não existe. É mesmo? Não existe. O cara, se ele chegou lá e roubou... Meio tropa de elite, sabe? O negócio de... Ou você entra no sistema... O sistema te engole. Não tem nada que o sistema te engole, meu irmão. Não tem nada disso. Cara, isso é uma informação nova pra mim. Não tem nada disso, cara. Se você tá lá e você não quer roubar e você não quer fazer nada de errado, você não faz. Não tem essa de... Ah, se eu não fizesse... Você ia estar fora. Ia morrer. Iam ameaçar a minha família. Imagina. Imagina. Pô, eu subo na tribuna, chamo o presidente da República de vagabundo, corrupto e quadrilheiro e... Ih! Mas chegou com três seguranças aqui. Ah, é o caralho. Foi o segurança do condomínio trazendo ele, né? Então, é tipo... Caralho, isso é uma informação nova. Eu achei que... Não é, não. Que tinha um... Esse é o lance do sistema mesmo, entendeu? Tem o negócio... O sistema é foda. O sistema é só uma maneira de você jogar a culpa da sua própria canalice em uma coisa... Em um ente etéreo. É você, porra. Não tem nada de culpa do sistema. Porra, bom isso daí? É bom você falar isso mesmo pro povo, cara? É lógico que... Não tem culpa de sistema nenhuma. É a mesma coisa que falar que o cara que te assalta na rua, você acha que é uma vítima do sistema? Que é um cara que foi forçado aquilo. Cara, é um por cento, vai. E não é nem o cara que rouba celular, é o cara que entra no lugar pra pegar comida. É, exatamente. É uma coisa muito específica, né? Exatamente. É um furto porque o cara tá passando fome. Não é o cara que entra com uma escopeta na casa de alguém. É exceção da exceção. Porra, você vai na favela, o que o cara mais odeia é o filho da puta que põe a arma na sua cabeça pra tirar o celular que você passou 12 meses trabalhando pra pegar no ponto de ônibus roubando o celular. A diarista daqui também roubaram o celular dela, cara. Porra, não roubou de um cara rico, cara. Exatamente. Você acha que ela gosta de bandido? Não odeia, cara. É porque também tem esse lado, né? Da mesma maneira que tem gente que acredita que é um sistema que forma o bandido lá em Brasília, tem gente também que acredita que aqui é a sociedade que forma o ladrão, né? Então, ah, não. Ele só é ladrão porque ele é pobre. Ô, pera aí. Aí você tá ofendendo o pobre, caralho. Exatamente. Tá falando porque o cara é pobre que a conta bancária aumenta, desce e de repente o cara... Ih, caralho. Tô negativado. Que vontade de bater numa velha. Tipo, não. O cara não vai virar um canalha porque ficou mais pobre e ficou mais rico. É o caráter e o caráter, pô. Tanto que político não precisa roubar e rouba. Tem gente muito rica. Exatamente. Se fosse questão de riqueza ou de pobreza, só tinha santo em Brasília. É. Porque o cara já tá rico e ainda assim tá... Cara, para cara que é corrupto, parece que nunca o dinheiro é suficiente, né, cara? Você vê que os caras... Muita gente que é presa ou que tá nesses esquemas, o cara já é rico, cara. Ele tem dinheiro para três gerações e o cara não consegue não querer mais. Você acha que é pelo dinheiro? É pelo poder. Porque o poder é foda também. Os dois. Acho que os dois. Primeiro tem o dinheiro do cara botar no próprio bolso e também tem o cara de desviar muito dinheiro para fazer campanha e continuar no poder. Ah, tá. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá. E aí, tá.